Olavo Cruz, Operação Salvamento O peixe está ali, dá pra ver Estilo guia da Amazônia Estilo guia da Amazônia, vamos ver Ele tá com um roubalo legal ali, galera Lá embaixo lá, ele tá aqui preso num galho Uma galhada aqui, ó Não joga em cima não, aí Você viu ou não? Segura no galho e vai Você viu agora? Você viu o brancão? Não, agora não Vai, bichão Cria coragem e desce atrás da linha Igual o guia Nossa, não dá pra ver nada, velho Não, é só você guiar, Olavo Se guia pela linha, você vai sair em cima dele Não dá pra ver nada, velho Se guia pela linha, não fica com medo, não Se guia pela linha Você tá filmando Coragem Guia da Amazônia, galera Já viu ele? Não, faz isso não, seu louco Olá, você tá muito frouxo, velho Eu tava batendo o remo nele Ele tá um metro pra baixo Mas não é pra você ver É pra você abaixar lá embaixo E lá você vai ver Cara, eu não peguei nenhum líder ainda O líder é um metro e meio ainda Cara, o remo eu joguei Tem um metro Vai Cara, pega aí Pega o robalão na galhada, galera Tá morto não Ele tá vivo, cara Ele tá embaixo d'água Ele respirando aí, ó Esse é roubaleiro, hein Pulou até na água Ó o roubaleiro Tá vivão Caralho, não acredito que eu consegui tirar ele, velho Ó, te ajudei, hein A galhada, cara Tava preso na galhada Caralho Mede aí, tem a régua Mede, pô O peixe tá vivo Ele tá respirando o tempo todo lá embaixo Ele tava só parado Ele não tá ruim Ele tá respirando Eu queria tirar uma foto Deita o celular Estou filmando aqui, galera Você vai embora devagarzinho Ó, tá indo, ó Foi de boa Espero que dê pra ver Putz, que show, cara Obrigado, papo Mas você que mergulhou, né Eu sei que mergulhou lá Tá bom Aí, galera, ó Água super hot Lugar desse muito gostoso, hein Olha isso, cara Que paz que é Isso aqui é vida, fio Sabe o que eu gastei pra vir aqui? Cinco reais Dois de cinquenta pra vir Dois de cinquenta pra voltar de álcool Fala, pessoal Tudo bem? Desculpa pela qualidade do vídeo Eu tô editando o vídeo agora E eu vou ter colocado na hora Vocês vão estar vendo Ficou uma bosta Ficou uma bosta Mas ficou engraçado, cara Porque eu não conseguia mergulhar Eu tava com medo O Paulo ainda me chamou de frouxo No meio do vídeo, cara O Paulo, obrigado Vou botar uma foto sua aqui, ó E pra contrapor Você ter me chamado de frouxo Eu vou Te chamar a atenção Que você filmou Com o celular em pé, meu filho A filmar do que o celular em pé Não serve pro YouTube, cara Fica muito ruim Tá bom? Meu Deus Que merda de vídeo Acho que de todos os vídeos Que eu coloquei no YouTube Esse é o que tem a pior Qualidade de imagem Né, filha? Aham Até ela Até ela Tá mole Tá mole? Não, tá uma merda Mostra aqui o que você tá fazendo, filha Eu falei que o celular tá mole, entendeu? Fala assim Tchau, obrigado Tchau, obrigado